Então, a mudança cultural, que nós somos desde o começo, que é uma forma de eu garantir que as pessoas perpetuem uma implementação de uma filosofia. Então, o 5S atua diretamente na criação da cultura, da disciplina, identificando problemas e gerando oportunidades de melhor. Então, ao identificar onde estão as oportunidades, com certeza eu vou melhorar o meu processo, melhorar a minha produtividade, minha qualidade. Mas para isso eu tenho que criar todo um ambiente propício para isso. Envolve uma mudança de hábitos e atitudes, melhorando o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dos funcionários, de que forma que eu posso melhorar a qualidade, a saúde, que nós estamos falando do ambiente de trabalho. E é importante que todos estejam engajados no processo de mudança. Então, são formas com que nós trabalhamos para poder alterar todo um conjunto da obra para realmente ter uma mudança cultural. Isso é super importante para que nós possamos ter um processo mais robusto, com mais qualidade e com mais produtividade. Então, nós temos uma resistência à mudança. Então, como nós podemos ver aqui nesse slide, nós temos uma mudança que inicia-se a prática na mudança dos indivíduos que experimentam novos comportamentos. Existe uma filosofia, um trabalho para ser feito. Eu estou em uma zona de conforto e, de repente, eu tenho que sair dessa zona de conforto porque entrou uma filosofia diferente. 5S, por exemplo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, da forma com que eu tenho que trabalhar e mudar o meu conceito, mudar o meu trabalho para uma nova filosofia. Então, tem a prática do corpo a corpo que você tem que fazer. Então, as auditorias, o checklist diário de manutenção faz com que a gente, no corpo a corpo, a gente puxe essa mudança, essa alteração. Tem um recolungelamento e é a fase de aquisição de um novo hábito em decorrência da prática sistemática de um novo comportamento. Então, as pessoas param, travam em função disso. Então, você tem que ter um trabalho de auditorias porque, de repente, você implementa uma filosofia, faz um corpo a corpo, mas as pessoas podem voltar ao que era porque você não tem uma auditoria para fazer o controle e a calibração disso. E aí você tem o descongelamento e essa fase de estimular e preparar o indivíduo ou a equipe para a mudança e promove a abertura do indivíduo e para as novas alternativas. Então, é aí onde a gente o motiva, e aí tem várias técnicas para isso, para a gente motivar o colaborador dessa forma de trabalhar, nessa nova filosofia, para justamente a gente ter esse descongelamento dessa resistência da mudança. Então, nesse gráfico também nós temos aqui, onde nós podemos verificar que 15% das pessoas são totalmente resistentes à mudança e nós temos 15% do lado direito que são pessoas comprometidas exponencialmente, ou seja, espontaneamente as pessoas querem mudar. 15% não querem mudar e 15% querem mudar. E no meio nós temos aqueles que ficam em cima do muro. Então, nós temos o que fica em cima do muro negativamente 35% e o que fica em cima do muro negativamente 35%. Então, eu lembro de alguns gurus japoneses que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles nos primeiros eventos de Kaizen que tivemos aqui no Brasil, que eles sempre falavam para nós assim, esse pessoal já está convencido. Não se preocupe com as pessoas que não estão convencidas, se preocupe com aqueles que estão em cima do muro, porque eles não sabem para que lado que vai, então é esse momento onde você tem que chegar e trazer ele para o seu lado. Então, você está trabalhando aí com 50% que já está aqui, de repente aqueles 35% que estão em cima do muro negativo, já vê que 50% já subiram num trem, quando chega na estação, você tem que pegar o trem. Se não pegar, você vai ficar na estação. Então, eles começam a entender que realmente chegou a hora de pegar o trem e ir embora, ou pegar o barco e ir embora, senão você vai ficar no porto, vai ficar na estação. Então, essas pessoas são convencidas, porque esse pessoal já está convencido. E aí você consegue convencer com o quê? Com dados e fatos também, com números, com resultados que a gente consegue convencer essas pessoas. Bom, nós temos aqui, nesse gráfico aqui também, aqui do lado esquerdo nós temos a dificuldade, quanto maior, mais alto tem maior dificuldade, e aqui nós temos a linha do tempo. Então, o que significa isso? O conhecimento é pequeno, habilidade, atitude, comportamento individual, comportamento da equipe, quanto maior, lá em cima, maior dificuldade, que faz a conexão com o tempo. Então, quando é que eu vou ter maior comportamento da equipe geral, todo mundo já está envolvido, todo mundo já está motivado, depois de algum tempo. Então, o conhecimento, o tempo é pouco, e a dificuldade também é pouca. Mas fazer com que toda a equipe, toda a instituição, toda a empresa, eu vou precisar de mais tempo. Então, eu lembro de empresas, eu cheguei a trabalhar em empresas que tinham 35 mil funcionários. Para você fazer uma transformação cultural numa empresa que tem 35 mil funcionários, são anos que você vai levar. É lógico que você vai ter muito mais eventos, muito mais workshops, mais pessoas envolvidas, porque você tem muito mais pessoas. Diferente de uma empresa pequena que tem 10, 15, 20, 30 funcionários, você não consegue envolver todo mundo num workshop. Você vai ter que dividir, porque se você envolver todo mundo, para a empresa. Mas, em compensação, a transformação cultural é muito mais rápida, porque você tem menos pessoas para transformar, menos pessoas para participar de workshops e de treinamento. Então, essa é a vantagem entre uma pequena empresa e uma grande empresa. Você pode ter mais recursos, mas você vai levar mais tempo para implementar. Você tem menos recursos, mas você vai levar menos tempo para fazer a transformação cultural. E se aproxima você e'm Thomas O. E aí E aí E aí E aí